A gritar, a falar, a gente tem que falar, a gente tem que falar tanto, a falar que nós teremos trabalhados, queremos os direitos, que nós teremos a carreira, que pagar os funcionários, que tem que levar, que precisa de um país, que todo mundo está aqui, que todo mundo está aqui, Eles dizendo para todo mundo, o presidente aqui era um, aqui era um, estamos aqui com os objetivos, não exatamente, não indiretos, mas perfeitos. Queremos trabalhar, queremos trabalhar!